O abraço aí, o Flamengo é campeão! Campeão, papaiuto, dá oi. O Cavalinho está sendo operado de infarto. O que é isso? Gera o cena aí. Caraca, a taça estava no estádio, eu nem sei. Eu pensei que só ia levantar a taça no próximo jogo. O Flamengo conquistando o campeonato, você conquistando o Brasileiro 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 Brasileiro. Qual é o sentimento, Vajelio, de levantar essa taça com o Flamengo? Eu fico feliz porque tive que dar a levantar três campeonatos com o São Paulo, um campeonato com o Fortaleza da CLP, que o Flamengo é muito potente na minha história. Talvez foi o que me trouxe até aqui. E hoje ser campeão, como eu falo, que o Flamengo é diferente. Eu vi hoje na facinha, por exemplo, o jogo, você passar no mantelão. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! Eu achei que o Flamengo ia pesar demais, eu achei que ia ser uns 3 a 1, não, eu quero ver a taça, eu tô gravando, faz o negócio de novo. Açaí, Rosério. O cara que eu vou ficar falando aí, pô, eu quero ver a taça. Olha, 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 olha o pessoal ali. Olha o que tá. Ué, ta com a nova camisa já? Nem vi. Tem as medalhas aí. O cara com o Rogério, a falta de público, né? As mudanças de filosofia de jogo que foram implantadas. Primeiro com o Dória e depois com o Rogério, até os jogadores assimilaram o problema todo da pandemia, né? O Flamengo é campeão. Então, depois de um ano... Depois da saída de Jorge Jesus... É. Era Jesus, né? Agora era Senni. Que eu acho que em 2021 ainda saiu. Eu acho que o Rogério Senni vai ser demitido só que lá pro mês 2021. Eu acho que vai ser demitido por causa de... Claro que não. Falei uma igreja com ele e... Não, eu tô falando isso porque, tipo assim... Também não dá ficar... Tipo assim, ficar muito tempo com o mesmo treinador também, né? Não, não. É porque, tipo assim, tá pouco tempo com o... O Jorge Jesus ficou pouco tempo no Flamengo e o Senni tá pouco tempo no Flamengo. O Domenech ficou muito pouco tempo no Flamengo. Hã? O Domenech ficou muito pouco tempo no Flamengo. Luiz? Ó, o Jorge sempre botando a camisa do Flamengo. Só uma informação, o Diego Alves, o Diego e o Leventon Ribeiro, os três jogadores estão com a faixa de capitão no braço. A gente tá vendo aí, eles estão lá na frente, na fila agora. Porque eles estão acostumados... São os capitães do Flamengo. Quando um não tá em campo, o outro é o capitão. Então eles estão acostumados nesses últimos meses aí a levantarem essas taças do Flamengo juntos. Então são sete conquistas, sete títulos conquistados dos onze campeonatos que esse elenco do Flamengo disputou praticamente todo o elenco. Ele mudou pouquíssima coisa. Diego Rivas tá ali pra receber a sua medalha. Caraca! O campeão menino com o Santos, campeão veterano com o Flamengo. Ele tem contrato com o Flamengo até o fim do ano. Agora ninguém quer sair do Flamengo. Mas o pessoal quer sair do Palmeiras. Mas o Internacional perdeu o título. E o Meancão Goiás! É isso aí, mano! O Flamengo é o campeão brasileiro. Qual o início do Flamengo? Dá pra falar em merecimento? O título justo pro Flamengo? A gente sabe que é o melhor título do Brasil. Sim. Não foi o título... A Massala Goto de 2019. É pior que não foi mesmo, né? Tem uma foto da taça ali no meio. O Flamengo no mundo. Olha a taça aí, a taça, a taça. Também foi um ponto de vantagem pro vice. O Flamengo liderou duas rodadas e foi campeão. Eu estou rindo aí. O Flamengo é o Flamengo. Meu Deus! A taça ali está do lado dele. Tem uma bola de futebol dourado ali. O Flamengo. É o meu maior Prazer Seja na terra Seja no mar Vencer, vencer, vencer Uma vez pra mim Ele é... Ah, mas eu quero um filme macrã Olha o tamanho da taça ali E olha o tamanho da taça Que não tá aparecendo agora Por que brasileiro é um açaí? Brasileiro é um açaí O açaí tá patrocinando Pô, mas que marca é esse açaí? É marca de açaí? É restaurante É restaurante não É supermercado Ah, tá Ah, tá essa ali É pequenininha